O primeiro passo é que desafio de negócio eu quero resolver. Ah, eu quero aumentar a minha receita, eu quero melhorar a margem, eu quero entrar em um território de uma região do Brasil que eu não consigo, que eu tenho resistência, eu quero tirar clientes do meu concorrente para melhorar o meu share. Acho que primeiro isso levaria metade do tempo discutindo sobre isso. Então, eu levaria esse tempo discutindo o desafio de negócio. Depois, o segundo passo, de maneira bem prática. Eu tenho dados em casa para resolver esse problema? Eu já faço de alguma maneira, seja relatório, Excel, mídia social, enfim, de maneira manual, para a gente saber o quanto eu tenho em casa para ajudar a utilizar IA para entender esses dados. Porque, por exemplo, você quer resolver um problema de vendas de placa de energia solar, mas se eu não tenho dados com qualidade do meu CRM. Cara, você só vai gastar dinheiro com IA. A verdade é essa.